Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a forma em que as pessoas podem se relacionar com o álcool. Tem a situação do beber socialmente, situações de abuso e a própria situação do alcoolismo, aí sim já como uma doença estabelecida. O que pode fazer a diferença nessa graduação? Bom, todas essas situações têm um ponto em comum. Que é justamente o consumo de bebida alcoólica. O próprio efeito das bebidas alcoólicas é variável. A gente sabe que para que uma alcoolização ocorra, duas coisas precisam ocorrer. A quantidade de álcool ingerido e, em termos de efeito, a rapidez com que essa ingestão ocorre. Sabidamente, bebidas destiladas têm um grau alcoólico muito maior do que bebidas fermentadas. Portanto, a ingesta de bebidas alcoólicas e destiladas, comparado com fermentadas, vai levar a uma alcoolização mais rápida. Bom, paladares são distintos. Tem pessoas que gostam mais de bebidas fermentadas, destiladas. O que seria o beber socialmente? Bom, é o uso de uma substância que socialmente aceita, enfim, numa festividade, num algum encontro entre amigos. Então, a pessoa utiliza isso por conta de uma sensação prazerosa. E é isto. Não é uma ingesta, não é uma prática que determine o que esteja presente de forma marcada na vida da pessoa. A pessoa tem a sua vida adaptada, em termos de trabalho, atividades, relação amorosa. E esse uso não é uma coisa que tem um poder de determinação na vida da pessoa. Ela pode muito bem sair um dia e tomar alguma bebida, e sair outro dia e não beber. Enfim. Então, nessa situação, penso, a gente poderia caracterizar a situação do beber social. Qual é a situação de abuso? Já é uma graduação maior. Por exemplo, daqui a pouco, ainda a pessoa mantendo todo um grau de adaptação à vida, nas suas atividades, enfim, que seja. Mas todo dia, no final do expediente, bebe. Então, a gente começa a observar que a ingesta do álcool passa já a fazer parte da rotina da pessoa. Ainda não comprometendo a sua vida em termos de adaptabilidade social. Até porque a adaptação é um dos critérios importantes para a gente poder avaliar como é que está a saúde mental de um determinado indivíduo. Mas, enfim. Então, começa a fazer parte da rotina da pessoa de tal maneira que isso vai se estabelecendo de forma maior e, portanto, gerando mais consequências. Podendo, sim, evoluir com um quadro de alcoolismo. O que é o quadro de alcoolismo? Aí nós já estamos, por definição, falando de uma doença. Ou seja, o álcool já não faz parte da vida da pessoa. O álcool determina a vida da pessoa. E aí nós vamos observar toda uma série de desadaptações. Seja com relação a questão de trabalho, familiares, relacionais. E uma das coisas que é importante é que as pessoas possam estar alertadas para isso. Porque duas características são muito importantes no início, quando o alcoolismo se estabelece, que é próprio dele. A pessoa não se dá conta que tem a doença. Ela nega a doença e, muitas vezes, quando se dá conta disso, acha que o problema não está nela, é gerado pelos outros. Aliás, isso são sintomas que a pessoa tem e que a gente pode observar. Mas, de qualquer maneira, o que é importante é isso, não é? Que a gente saiba que é uma substância que, ao longo do tempo, com o uso, pode sim gerar problemas de tal monta que a pessoa vai precisar tratar isso. Porque essa ingesta, enfim, aquilo que socialmente antes era, agora determina a vida da pessoa com todo o prejuízo que isso possa trazer. Legenda Adriana Zanotto